Brows e Sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. E no vídeo de hoje, tá galera, vou estar mostrando para quem não conseguiu fazer, está pedindo aí em vários comentários, o nosso RC Bandito Moded. Rápido, simples e fácil. Só precisa ter um pouco de paciência, tá? Para isso, a gente restaura no bunker, não se esqueçam. Precisamos estar em uma sessão pública, tá galera? E daqui, a gente precisa ir lá para a nossa Arena War. Vamos nessa aí, então. Valeu? Bom galera, já aqui na nossa Arena War, os requisitos são os básicos de sempre. Os mecânicos, né? O mecânico da Bênis, tá? Precisa ter aí o RC Bandito, não precisa ser mod, tá? Mas se for também, não tem problema. Se você quiser trocar o mod do seu veículo, então, basta você ter um carro mod, tá galera? Precisa terá do jeito que você quer para estar passando. Se você não tiver um carro mod, compre um Elege RH8, vem aqui para a Arena ou vá lá na Bênis e transforme em Elege personalizado. Ok? Aí você terá um carro mod do jeito que você quer. Ok? Eu vou colocar esse Balivanter Baler blindado com rodas de Fórmula 1, com cores moda e tudo mais que eu vou estar passando para o meu Bandito. Então, primeira coisa, eu desço do veículo, lógico, lá na oficina. Entro na oficina do Bandito, vou vir aqui, tá galera, em modificação, os explosivos, a gente retira e coloca o explosivo. Volte para o veículo, setinha da direita, faça qualquer mudança no veículo e saia. Agora, novamente, tá galera, a gente vai se aproximar do Bandito e agora sim a gente vai ligar para o Martin, para o Gerald ou para o Simeon e vamos estar solicitando aquele servicinho de sempre, tá galera, que a gente precisa para a gente estar bugando. Olha só. Então, prestem atenção. Eu vou abrir o serviço aqui e vamos fazer o bug, tá? Aqui, ó, chegou. Abre o serviço, Option lá no fundo, meio segundo depois eu solto o Option e clico com o X e deu. Tá galera, a gente tem que ouvir o barulhinho do telefone abrindo com o mapa. GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, Missões, eu entro no serviço titânico. Galera, funciona perfeitamente. Se vocês tentarem duas, três, quatro, cinco vezes e não deu certo, troque de sessão, porque isso depende muito da sessão. Então, olha só, eu vou ficar aqui, ó, no alerta de saída e vou contar, tá galera, alguns segundos, algo aproximadamente aí 10, 12 segundinhos. Mas não é correndo, tá galera, é um, dois, três, quatro, tá? E aí eu vou confirmar o alerta e seta para a direita sem parar. Não deu de primeira, sem problemas. O glitch é assim mesmo, às vezes dá de primeira, às vezes não. Tá galera, conforme está a sessão, tá? Então, se tentou várias vezes e não deu, troque de sessão. Volte para o veículo, faça novamente uma nova modificação, ou não, não precisa, tá galera? Só entrar na oficina de veículos. Faça novamente o bugzinho aqui, option lá no fundo, meio segundo depois, solta o option e clica com X. Deu certo novamente e vamos voltar para o serviço titânico, tá? Tem que ter paciência, continua funcionando, tá bom? Galera, um recado para quem está aí atrás do Car2CarBanisMerge. Galera, estamos aí tentando, tá galera, para ver se acontece, mas está muito difícil. Vamos lá. Bom, chegou aqui, tá galera, estamos no alerta, é só confirmar o alerta um segundo depois, setinha da direita sem parar. E olha só o momento que o meu bandito vai pegar o mod. Olha só galera, fiquei aqui por 14 segundos e setinha da direita, BUM! Basta ter paciência que vai dar certo, tá? Não precisa falar que, ah, não está funcionando, que tal? Galera, paciência que vai dar certo. Olha aí, o meu bandito pegou o mod, tá? Do meu veículo, tá galera? Que agora vocês façam qualquer mudança, modifique aí a carroceria, coloque explosivos, coloque do jeito que vocês quiserem, ok? Pois já está pronto. E só para dar um recadinho aqui, quem estiver interessado, tá galera, em upar conta do PS4. Então, a galera aqui do Capitão Caverna, juntamente com o Máfia, o nosso parceiro aí, estamos fazendo isso. Dá uma ligada para ele, porque o WhatsApp dele está aí abaixo do vídeo, tá galera? A gente upa só conta de PS4, tá galera? E fazemos qualquer coisa muito bacana na sua conta, como colocar carros modeds, tá? A Venger moded, do jeito que vocês quiserem. Então, clica aí abaixo do vídeo, tá? E o telefone do Máfia vai estar aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá galera? E tamo junto! E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada! Valeu demais, galera! Tamo junto!